A gente segue esse giro de notícias também com a informação de que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro fez uma postagem no seu Instagram citando trechos da Bíblia para falar de maldade e de traição de quem estava ao seu lado. A publicação foi feita no sábado e foi logo após as declarações feitas pelo senador Marcos Duval que acusou o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro de participar de reunião de cunho golpista. Foi também depois de uma denúncia contra a própria Michele por supor-se esquema de propina. Na sexta-feira o Metrópolis publicou uma reportagem na qual um ex-funcionário da Alvorada acusa a primeira-dama de receber pacotes suspeitos de serem propina da mão da Rosemary Cardoso Cordeiro, assessora do senador Roberto Rocha. Michele, todavia, negou a acusação em outra postagem. Música